Olá! Pra todos aqueles que estão me assistindo E agora mais um vídeo de Evil Cox É, Evil Cox Ou as engrenagens do mal em português Uh Lembrando que eu me amostro há de tempo Porque eu tô gripado, tô meio doendinha Se eu faço a vida é porque eu expiro alguma coisa assim, tá? Hum Começa logo Ó, o que aconteceu foi que Eu tentei gravar um vídeo No caso, o último capítulo Foi Ren Depois foi Fana Chumpe E teve também Tomb Que no caso não teve nível bônus É porque eu já joguei Hum Mas só porque eu acabei perdendo o vídeo Porque a tela ficou estranha Mas eu vou jogar mais uma vez Fana é nível bônus Então vamos começar com o Chumpe Só por vocês eu vou jogar de novo Só por vocês, viu? Então lá, eu não lembro direito como é que era não De qualquer jeito Então lá É, o meu guia aqui Está aí de novo Eu ainda não sei direito o que é que esse bicho Acho que é um escaravelho Deve ser Mas essas asas dele assim realmente parece Não sei, isso não é asas É braço Como é que ele voa? Ai O bichinho não fez nada ficar preso Parece É Oita É, o bichinho ficou preso Ah, desculpa, cara Mas eu não posso te salvar O que é isso? Eu ainda não sei de onde vem essa luz estranha Tá, tudo bem Vamos lá Ai Devagarzinho Deixa eu pegar tudo Vamos Ai, que barulho esquisito Ah, acho que eu sei o que vem agora Ai, que negócio feio Parece um pichino Parece um pichinho Aquilo ali Mas me ajudou Tá, vamos ver o mais rápido Vamos andar o mais rápido possível aqui Anda, meu Deus do céu Está meio travado Opa Acho que eu já sei o que vem agora Vamos, meu Deus do céu Vamos Acelera Acelera Bora Ai Ai, meu Eu tenho que esperar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu consigo Vamos lá Ele consegue Bora Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo pegar essas flores Opa Eu tenho que pegar as flores, as coisas mágicas Tá, tá bom, né? Acabou o nível, é só isso Esse nível aqui não tem nada de mais O próximo nível é que eu realmente achei interessante Peguei quase tudo Esse nível aqui que chama Tomb Realmente tem uma coisa interessante nele Deixa eu jogar rapidinho Realmente tem uma coisa interessante Desculpa, eu tô meio doente Ó, tá vendo? Peraí Esse não é o bicho que a gente pegou Gente, isso aqui é um cemitério daqueles bichos estranhos lá Eu acho que é esse cara velho Sério, gente Alguém matou todos eles Eu acho que ele ficou preso Deve ter acontecido alguma coisa Engraçado que isso tudo aqui parece mato Ó, um cemitério Eu acho que é cemitério, né? Quando eles morrem no mesmo lugar Tem elefante, por exemplo Os elefantes, por exemplo Eles morrem num lugar só Todos eles Vai, Terrible Sai Sai daqui Peraí Esse negócio não toca Ah, esse negócio toca Quando eu encosto Opa, peraí Deixa eu pegar a minha recompensa Por que isso aqui toca Quando eu encosto Vem aqui, Terrible Venha Não fuja, não Ai Sai Tá vivo, não Tá, vamos ver aqui Mais um Esse daqui Acho que conseguiu fugir, hein Ai Sai, Terrible Sai Ai Ai Ah, tem isso aqui Peraí Eu não lembro o que aqui tem agora Ah, agora tem Peraí Eu acho que tem que subir aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso, vamos Vamos, luzinha mágica Vamos, luz A luz tá me guiando A luz tá me guiando Bora Eu queria saber de onde essa luz vem Meu Deus do céu Tá, vamos, vamos Isso Pronto, acabou-se Acabou tudo Eu tenho que pegar essa flor mágica ainda Flor mágica não Por que eu chamo de flor? Eu tô chamando de muita flor Porque aqui só tem mato Ai, Jesus Eu tô muito doente Ah, ainda peguei muita estrela Eu acho que eu vou jogar mais um O próximo capítulo é caverna Eu vou dar uma jogada Desculpa Desculpa aí, viu Eu perdi os capítulos Mas eu joguei tudo de novo, ó Não teve nada de importante A única coisa que aconteceu A única coisa que aconteceu Foi que eu realmente vi Esse cemitério de bicho aí Realmente eu acho que tem alguém Matando eles Talvez porque ele me ajude Opa, vamos lá Esse aí eu não vi ainda não Vamos lá Devagarzinho Não sabemos o que vamos encontrar E eu não quero morrer tão cedo Eu tô ouvindo aquela geleia de novo Esse barulho só pode ser coisa ruim Toda vez que tem essa geleia Ou é pra... Ah, vamos dançar não Isso aqui de novo não Essas galinhas do inferno De novo não Olha esse barulho, gente Misericorda Tá, deixa eu me esconder Ah, não dá pra me esconder Deixa eu ficar aqui em cima Será que eu se encostar nelas Elas me matam? Ou tem que estar debaixo Daquela luz esquisita Ah, não sobe não Oh, sobe Ah, sobe Sobe, 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 sobe Tá, eu tenho que ir, gente Ah, outro escaravelho morto, gente Meu Deus O que é isso? Ai Acho que daqui ela não passa, não Vamos lá Ai Anda, Terri, anda Esse barulho eu sei que é uma engrenagem Mas realmente tem um nível nesse negócio Que tem uma galinha Ai Essa música não é boa coisa Oh, Jesus, eu tô com medo Ah, não Vamos lá Eu vou já sei o que foi Essas serras, meu Deus do céu Essas serras estão me matando Tá, devagarzinho, gente Devagarzinho Não é muito longe A gente consegue Vamos lá Devagar Devagar Ai Oh, Jesus, o que é isso? Ah, outro bicho Ai Nossa, parece muito com uma boca Nada demais Sério Isso parece realmente que tem uma pessoa aqui Não sei se você lembra Mas no último nível que a gente jogou Realmente parecia que tinha pessoa A gente tem uma 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 pessoa É árvore Não sei se é árvore Eu sei lá se isso é árvore Se é planta Não sei o que é isso Anda Anda Devagar Bora Muito bem Eu vou jogar mais um só Porque tá demorando Esse nível tá sendo bem rápido Tá acontecendo nada interessante Por isso que eu quase não gravei Tá, caverna demais Eu vou jogar o Guna Que é o nível bônus Rapidinho Pra isso eu diverti um pouco, né? Nossa, esse gráfico é bem escrito Nossa, parece uma galinha ali E pior que eu sei que tem realmente Um moncho galinha nesse negócio Anda Realmente tem um bicho aqui Que realmente parece com uma galinha Eu já vi Quando você vai baixar o jogo Tem aquelas imagens Tem as imagens do jogo E uma delas é de uma galinha Realmente tem uma galinha nesse jogo E tem um nível também que se chama galinha Chicken É, esse nível bônus é bem simples Porque é só eu pegar essas luzinhas aqui Que é o que eu ganho Pronto Ai Calma Calma menina Eu já não peguei não Isso não vai me ajudar Tá, vem aqui Vem Isso que nem Pronto Acabou Vamos adiantar logo Enfim, esse foi o vídeo Nada pra ter gravado Mas Ok, esses capítulos não foram tão interessantes O próximo capítulo vai ser Garbage Que eu não sei bem o que é Mas eu já tô vendo um bichinho ali Meio estranho Tem fura Olha aqui A galinha aqui tá muito A galinha é quase um dos últimos episódios Realmente vai Demorar um pouquinho ainda Esse foi o vídeo Eu regravei de novo Porque a imagem ficou estranha no outro Sabe como é a O formato de tela Eu realmente queria ver Só por causa dos caras vendo Mas enfim Esse foi o vídeo Um beijo Espero que você tenha gostado Tchau